Singela, doce e pura, Maria de José Mãe interna e escolhida, és mãe leal da fé Seu nome é Maria de Deus Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos Olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida Mãe da obediência, da graça e do amor Que os homens se encontrem no filho desta flor Seu nome é Maria de Deus Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos Olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida A nova vida A nova vida A nova vida